Julieta tá, tá me chamando Julieta tá Emanuel do Vale Trindade, mais conhecido como Sandro Beck, nasceu em União dos Palmares em 12 de agosto de 1954. Em União dos Palmares Alagoas, aprendeu a tocar instrumentos e a cantar. Iniciou a carreira artística como radialista em Maceió no ano de 1972. No ano de 1977 participou de um concurso de calouros no programa do Chacrinha no Rio de Janeiro, onde competiu e ganhou não só o prêmio final, mas também o apreço do apresentador. Eu sonhava com o Rio São Paulo, apareceu Chacrinha na minha vida. Chacrinha fez três shows, em Salvador, Recife e Fortaleza. E nesses shows eles colheriam o melhor calor para ir para o Rio fazer o calor de exportação, representar a cidade. E eu fui o vencedor da noite. Agora você vai ficar sabendo como surgiu o nome Sandro Beck. Eu fiz um teste na Rádio Palmares de Alagoas para entrar como repórter. E aí disseram, rapaz, esse moleque tem que falar de artística. E o diretor da rádio, o saudoso cônico Fernando de Óleo, depois bispo, faleceu bispo. Aí ele disse, meu filho, como é o seu nome? Ele disse, Emmanuel. Ele disse, Emmanuel é bíblico, é muito bonito, mas não é radiofônico. Vamos arranjar um nome para você para estrear um programa seu. E aí como foi que aconteceu? Aí eu peguei um LP do Sandro. O Sandro era um cantor argentino, cantava Tengo, me costas para a Bé. De cara que o Magal se inspirou nele, que o Magal não fala, mas é o falecido já, o Sandro. E peguei o Sandro, cheguei em casa, mamãe. Aí coloquei Sandro Roberto, Sandro Fernandes, Sandro... Mas que não põe o Sandro Beck, em homenagem a Cassilda Beck? E nasceu o Sandro Beck e o Coronel Zelotero, paralelamente, que era um personagem humorístico que eu fazia no rádio. No começo de sua carreira não foi nada fácil. Sandro Beck veio de uma família simples. Durante a minha infância eu devia ter umas seis camisas, oito camisas, eu não tinha mais que isso. É, seis, oito camisas, seis, oito calças e um par de sapato único para ir para a igreja todo mundo. Um grande incentivador na carreira de Sandro Beck foi o rei do Baião, Luiz Gonzaga, que o levava para fazer a abertura dos shows. Foi para o Rio de Janeiro, quando eu dei de cara com Luiz Gonzaga, eu disse, olha, esse moleque vai longe, você, olha, eu vou arranjar uma gravadora para você, eu vou indicar, você tem uma coisa boa, você tem carisma e tem uma voz interessante, você é diferente. Eu falei, meu Jesus, Luiz Gonzaga, meu ídolo, um mito, está me dizendo isso? Na música iniciou com um gênero musical diferente do que canta hoje, o rock rural. Entretanto, o humor e a irreverência começaram a ganhar notoriedade, o que fizeram com que o artista decidisse seguir outro estilo. Assim começou a incluir em seu repertório canções com um tom malicioso, o chamado forró malícia. A partir daí surgiram grandes sucessos como a velha debaixo da cama, o gato Tico e Julieta, que rendeu a ele um milhão de cópias vendidas no ano de 1986, ganhando dois discos de ouro e troféus variados. A velha debaixo da cama, a velha criava um rato, Tico é um gato, que a Maria quer bem. Julieta tá, tá me chamando Julieta tá. Sandro Beck cursou direito e se formou, mas não segue carreira jurídica. Sandro também criou um repertório chamado O Pobre e o Rico, com um trecho que diz Eu vou cantar, eu vou cantar, só não gosto de fuxi, mas do pobre para o rico grande diferença há. Vou contar, vou contar, só não gosto de fuxi, mas do pobre para o rico grande diferença há. Atualmente Sandro Beck continua nativa, como músico, empresário e apresentador. Embora lagoano de União dos Palmares, ele vive em Natal há muitos anos, onde mantém o restaurante Casa do Matuto, na Praia do Meio, local bastante conhecido pelo segmento forrozeiro. Desejamos muito sucesso e vida longa para Sandro Beck. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Lembrando que em nosso canal, temos muitas outras histórias de grandes nomes da música popular brasileira.